Música Sobre a margem de Brasília, enfrentando com uma cidade Existia um grande restaurante, pioneiro por antiguidade Era ali bastante frequentado, por pessoas da localidade Os ricassos com sua madame, naquele ambiente sentia vontade Desprezava, preguei passageiro, porque o traje de um estradeiro É vergonha para a sociedade Música Uma tarde chegou o viajante, com poeira por cima da gola Ocupando uma mesa no canto, e no chão colocou a sacola Carçonete lhe trouxe o surtido, mas pediu para logo ir embora Veio doido e também foi de cedo, até pra fazer a idade tem dor A comida não lhe busca nada, mas lhe peço meu bom camarada Pegue um prato e sai lá pra fora Disse o moço para a garçonete, pois não sabe do sangue que é puxo Sou paulista e moro distante, mas por isso não pense que é puxo A mulher quando é mal criada, acostuma a chamar de puxo Sendo feia e bem educada, eu deixo bonita a custa de luz Quando é feia e se foi superior, é uma caça que não tem valor Não compensa queimar o cartucho O Senhor considera ser rico, pelo grande esclabelecimento Pois eu compro de portas fechadas, pagodistas sobre o documento Veja lá quanto vale isso tudo Vou mostrar que a palavra eu sustento Se alguém estiver duvidando e no caso pensando que é convencimento Pelos bancos que eu sou cadastrado Eu lhe pago com cheque visado Do que faz o menor convivente O meu ramo exclusivo é gado Compre venda em grande seleção Também tenho diversas fazendas E trabalho com reprodução O baile do gado do Brasil Me garanto que estague as mãos Se quiser me encontrar em barretos Faça uma visita na festa do canto O importante é guardar na lembrança Pois percute até pras crianças Pelo rei na exposição Pega ela de novo